Bem, isso aqui é basicamente para lembrar vocês que vocês não devem parar de fazer esse exercício, esse acorde de não maior, brevemente já vai entrar nele, tem mais uns dois ou três exercícios pela frente ainda, mas nós vamos começar a trabalhar ele, corda 5, corda 4, corda 2, entendeu? Vamos fazer o que com ele? Não sei se eu deixei alguma coisa específica de tempo, então foi o seguinte, vamos fazer, o metrônomo está no 70 bpm, como ele já está fazendo um tempo, se eu pegar com o polegar e escorregassem o dedo, um, dois, três, quatro, 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 vamos fazer isso sempre procurando, um som limpo, tem que estar sempre limpo, não pode estar esbarrando o dedo nenhum, senão ele dá uma cheira, não pode estar Apertado demais, você não pode apertar demais os dedos, nem apertar de menos. Se você apertar de menos, o som suja. Se você apertar demais, você cansa a mão desnecessariamente, ok? Então você vai fazer isso desta forma, até a mão esquerda cansar. Ou no caso do canhoto, a mão direita. A mão que aperta as cordas, né? Aí você vai fazer, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Sem entender, sem entender, sem esquecer tudo aquilo que a gente estava falando sobre o dedo dos amigos, né? Você vai usar a força necessária, a força mínima necessária para você abaixar a corda. Não precisa mais do que aquilo. Você não precisa transformar em pó o braço do instrumento. É só a força necessária para você abaixar a corda. Eu não lembro se eu falei no outro recado sobre vocês continuarem a fazer os exercícios de mão direita, né? Né? O polegar, né? O polegar, né? Agora tá tomando pra ver. Aí vocês vão até a corda Si e voltam. Né? E aquele de tercina, de três notinhas que você usa. Polegar, indicador e médio, médio e anelar e anelar e mínimo, tá? Uma hora, né? Você faz uma vez com indicador e médio, outra vez com médio e indicador. Isso vale para todas as mãos. Se você não quiser usar, fazer anelar e mínimo, assim, seria bom que fizesse. Né? Porque se pernista os dedos mindinho das duas mãos, a gente também pode, né? Mas enfim, se você não puder, se não quiser fazer, né? Olha o mindinho e anelar da mão que dedilha. No caso do destro, a direita e do canhoto à esquerda. Aí você faz mais duas vezes, mais uma vez com cada. Né? Você faz mais uma vez, né? Polegar e M. Polegar M é M e I. Polegar M é A. Polegar A é M. Uma hora você faz com a unha. Uma hora você faz com a unha. Outra hora você faz com a carne. A pirada, tá? É que eu estou na posição horrorosa para gravar isso aqui. Então vamos lá. Tô voltando. Só para vocês entenderem. Aí vocês terminam na corda mais grave, jogam. Aí troca. Aí joga para a carne, no polegar. E troca. Você estava fazendo médio e indicador, você passa para o indicador e médio, tá? Cheguei até a Ré e estou voltando. É só para vocês lembrarem. Beleza? Então basicamente é isso. Beleza? 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 O que é isso?